olá pessoal mais um vídeo de igreja mecânico hoje estou aqui com uma motocicleta de um carro esse carro ele ficou sete anos parado e comigo quase depois adquirir o carro do proprietário ficou comigo quase dois anos também parado eu comprei esse carro é a famosa bomba é bastante conhecido pela internet carro bomba esse almocedor está até travado para subir é um carro com muito tempo parado vai ganhar os quatro pneus novos e até os pneus estourados está tão ruim ele não não está mais em funcionamento mais vou ter que substituir aqui o almocedor novo que eu vou pôr é um tubo gás mais a zero e os kits da haste tá aqui ó estou montando não vou substituir o batente superior porque esse carro é um carro original e ele não foi rebaixado tá tá original usando de tudo carro está com 93 mil rodado vou trocar dois almocedor traseiros que são esses daqui ó dois almocedor traseiros as bandeja eu optei para recondicionar os pivô tão bom tá só vou trocar a as buchas da bandeja aqui ó deixar original vamos pegar a bandeja paralela que não aguenta muito tá aqui e vou ter um um almocedor novo colocado no carro quatro almocedores quatro pneus quatro pneus um motor novo no carro mais conhecido na internet carro bomba você sabe até que carro que é esse né mostrar pra vocês tá aqui a mola dela a mola aqui o cálcio de mola aqui o cálcio da mola a parte superior e o prato da mola aqui ó é legal que sistema aqui ó além ele marca a posição da borda da mola e no próprio prato a um próprio para tem uma posição que a borracha tem que ficar quer dizer que não tem jeito de o cara montar errado não é não tem jeito de o cara montar errado esse caso ele dá uma boa dica para o reparador mecânico é mostrar a bomba pra vocês aqui ó aqui a bomba ganhou disco retificado novo os freio traseiro lonas tambor retificado até o o batente da mola traseira vai ser substituído vou pegar uma coisa pra você ficar melhor pra vocês aí pessoal lona nova cilindro novo tava travado como eu falei vai ganhar o batente traseiro o cilindro tava tudo estourado os cavamentos vai ser substituído vou deixar fazer as garotas no novo aí vou usar escapamento de um ronco que eu acho que vai ficar legal tá tá aqui é minha bomba a maréia carro mais famoso da internet só que essa bomba aqui tem cara que cuida tá comprei ficou dois anos parado além de ter sete anos parado ela ficou quase dois anos na minha casa até eu decidi a fazer tirei o motor estou fazendo o motor tá aqui o disco retificado até a caixa de direção vou substituir ela tirar fora pra mandar fazer um reparo o motor aqui logo logo acho que o meio da semana que vem vai estar no lugar no local funcionando tá aqui a maréia encontrou um dono é um belo de um carro um bom conforto carro tem uma lataria impecável inteiro hoje de hoje você não pega um carro moderno com uma lataria que um carro desse tem né não tem nenhum amassado uma cor preta a cor que eu gosto passar pro outro lado de vocês ver aí o carro não tem nenhum amassado tem um carro impecável o tambor já tá aqui montado aí ó o banco de couro não tem um rasgado o painel não tem um rasgado tá tudo inteiro por dentro parte elétrica tudo funciona o único problema é que tava faltando um dono o único problema é que tava faltando um dono mas o dono tá aí tá igual eu fiz esse carro aqui ó esse carro é o carro nosso aqui ó troquei flexível fiz lona traseiro cabo de freio de mão é esse carro aqui eu vou dar um exemplo pra vocês raramente os caras colocam esse esse suporte aí direito tá o cara amarra com arame tá aqui ó tá tudo certinho aqui uma elba 9 4 flexível também trocado tá é um carro que eu estou que é do patrão aqui então fazendo uma revisão aqui pra poder rodar tá bom tá aí ó essa é a minha bomba é o carro que tava querendo um dono e encontrou um dono que vai custir bastante ela aqui ó quatro amortocedor novo duas bandejas quatro pneus novos aqui a roda original aqui como ficou muito tempo parado roda original tá aí pessoal quem curte o vídeo é de game mecânico deixa um joinha aí um abraço um abraço e aí um abraço e aí e aí um abraço um abraço